Vai na frente aqui É na cana, é sempre melhor do que quer Deve ser moicano, né? Uma usina grande aqui Não sei o que informar, pelo jeito é Rio Amambai Mas não vai passar no Rio Amambai Na frente aqui, olha que eu lembro o nome E a usina aqui, essa aqui é usina de cana, né? Penso, Rio É, usina de cana mesmo, um monstro De futebol aí do lado, hein? Futebol da cana, né? Vamos passar aí no Rio Rio Amambai A galera tá tomando banho A revilha é boa, né? Tô tomando banhozinho, olha aí, ó Rio Amambai Ó, tem carinação, mano Gostei Fala que o mato do rosto não é bonito, né? É É uma vazante do Rio Amambai É, ó Tem uma galerinha pescando lá no fundo, lá É, tá uns peixinho, né? Tô com a vaza aqui, né? Essa vaza aqui tá seca, né? Ali atrás ali tá lá Tinha água, isso aqui deve alagar tudo, né? Dentro das águas, mesmo que eu tô vendo aqui, né? Pelo gancho Deve passar água por cima também, aqui da BR É Pelo gancho, deve passar água por cima também, aqui da BR Né? Pelo gancho, deve passar Pelo gancho É Pelo gancho Pelo gancho Pelo gancho Pelo gancho Pelo gancho Vou filmar até lá Vamos lá Tenho certeza que é gente Quem não sabe como é O local de pé da árvore Nunca viu, né? É gente que nunca viu pé de arroz Olha, ó O preço tá ali ó Sete reais Turex Vai dar vinte Aí você vai preparando a grana, aí tu já começa a preparar a grana, pra não atrapalhar os outros, né, que vem atrás de ser, já chega lá já na grana, se tiver trocadinho melhor ainda pra ele, né. Ó, o preço aí na tabelona aí ó, comercial por eixo R$7,00, a motocicleta aí é R$3,50, aí você calcula os teus eixos aí, caminhão de três eixos, né, ele é R$7,21. Olha aqui ó, aí tem a, lá direito automático, né, lá direito automático e olha lá, a placa lá em cima de canal, tá vendo aí? Olha lá as pistas lá ó, quatro e três dois, tudo aberto, as duas lá, lá direito é automática, e aqui onde eu vou encostar é manual, né, você tem que ter um aparelhinho na frente do caminhão pra poder, não parar né, descontando logo. Graças a Deus, o dia tá vencendo aí, graças a Deus, o dia tá vencendo. Tem uns cobrador ali que é, que nem um avião tá, pra poder dar o troco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. É, a moça demorou um pouquinho ali, portada, porque a máquina já tinha acabado a bobina, tinha acabado a bobina e ela colocou muito rápido, já me deu o canhotinho que eu paguei lá. Muito rápido, tá? Eita, vai assim mesmo, né? Bom, ficando por aqui com esse vídeo aí. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.